Música Sustentabilidade e inovação foi o tema central da 6ª edição do Fórum Internacional Eco Inovar. O evento foi realizado na FSM nos dias 21, 22 e 23 de agosto. É que inovar significa pensar que não existe inovação sem sustentabilidade e não existe sustentabilidade sem inovação. Então são temáticas que estão totalmente alinhadas. A temática geral do evento, inovação é algo que sempre foi importante, mas que hoje assume um caráter ainda mais importante porque ele passou a ser uma questão de sobrevivência das organizações. Se nós não repensarmos os nossos métodos, as nossas metodologias, os nossos processos, os nossos produtos, a gente não se mantém. Isso tanto na iniciativa privada como no setor público. Afora isso, nós temos a questão da sustentabilidade, que também sempre fez parte da questão empresarial, organizacional, do ponto de vista econômico, social e ambiental, mas que hoje assume ainda um papel maior exatamente porque hoje nós temos questões de crise ambiental, crise social, crise econômica. Então soluções inovadoras têm que ser feitas para que isso aconteça. O evento reuniu mais de 300 trabalhos acadêmicos que vieram de diversos lugares do Brasil e também de universidades estrangeiras. Além dos estudantes, o Eco Inovar contou com a participação de empresas e da comunidade de Santa Maria. A programação contou com painéis, minicursos e palestras, nas quais houve a participação de autoridades da cidade. Questões como inovação, economia criativa e sustentabilidade em Santa Maria foram discutidas. A questão sustentável, eu acho que hoje é uma problemática mundial, né? Como a gente pode alongar a vida de um planeta finito e a cidade também. Quando a gente esgota todos os recursos da cidade, a gente acaba levando ela para uma dificuldade de convívio, para a finitude da harmonia do convívio da comunidade. Cidades inteligentes, o que nada mais é do que a busca de como resolver essas questões e deixar a cidade sustentável. Santa Maria está num novo momento, um novo governo, uma nova gestão. Isso desfaz as anteriores de maneira nenhuma, mas nos remete à grande oportunidade da mudança, de novas práticas, novas formas de conviver em comunidade, a economia criativa. Em conjunto com o fórum, aconteceu a primeira Mostra Científica Eco-Inovar, onde estudantes do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e privadas, participaram com trabalhos inovadores, pensando a sustentabilidade. O grande objetivo dela é a gente fazer essa interação entre os diferentes níveis de ensino, desde o ensino fundamental até o nível superior, passando pelo ensino médio e pelo ensino técnico. E também, assim, fortalecer a pós-graduação, no sentido de que a pós-graduação consegue dar o retorno daquilo que ela vem desenvolvendo e estimulando as crianças, estimulando os adolescentes e jovens a fazerem parte desse ambiente científico que é construído dentro do Eco-Inovar. É, bem legal, porque além da gente conhecer coisas novas, a gente pode mostrar coisas novas também, né? Esse projeto que nós estamos fazendo, ela é meio acompanhada com a universidade. É legal porque ali no auditório foi falado do técnico do Colégio Politécnico. Nós, no Colégio Politécnico, temos, no caso, os cursos, como a zootecnia, o curso de agropecuária, veterinária, que podem ser utilizadas no meio rural e nesse projeto. Eu acho que é uma ótima experiência que nós podemos mostrar para todo mundo da cidade de que no campo pode ser utilizada várias maneiras de sustentabilidade, não é só na cidade, no urbano. Está sendo uma experiência muito boa e enriquecedora, porque como a gente, nós somos um colégio particular e as pessoas têm em mente que o colégio particular tem uma grande variação sobre como é que é o Colégio Politécnico com o FECM em si, sendo que não, também é uma experiência muito enriquecedora para nós. Existe a esperança, né, de que a gente consiga construir um país cada vez melhor do que o que nós temos hoje e amparado, assim, na expectativa do jovem, na expectativa da criança e trazendo outras coisas para a vida deles, né, muito mais do que só a televisão, só as coisas ruins, só o que acontece de ruim na sociedade, né, mostrar que o mundo é bom e que a gente pode construir uma sociedade, né, verdadeira.